As acrobacias no céu são a marca registrada da Esquadrilha da Fumaça. Os pilotos da Força Aérea Brasileira já participaram de mais de 3.600 apresentações. E no desfile de 7 de setembro, a Esquadrilha vai se apresentar pela primeira vez com novos aviões, os super tucanos. No céu, sete aeronaves e sete pilotos. Em terra, todos os olhares voltados para cima. A Esquadrilha da Fumaça chama a atenção por onde passa. O grupo, que também recebe o nome de Esquadrão de Demonstração Aérea, EDA, já fez apresentações em todos os estados brasileiros e em mais de 20 países. Nós ficamos mais próximos ao público, levamos a imagem institucional da Força Aérea Brasileira e em muitos casos, quando viajamos para o exterior, a imagem do nosso Brasil. Essa história de fazer apresentações no céu começou há 63 anos no Rio de Janeiro, quando instrutores de voo da antiga escola de aeronáutica treinavam acrobacias nas horas de folga. A ideia era mostrar aos cadetes a capacidade e segurança dos aviões. As apresentações fizeram tanto sucesso que foi criado um grupo oficial. Nascia então a Esquadrilha da Fumaça. De lá para cá, foram mais de 3.600 apresentações. Nós temos várias atribuições, entre elas, demonstrar o produto da nossa indústria aeronáutica, que é uma das poucas no mundo que tem esse padrão de excelência. A Esquadrilha da Fumaça brasileira é a segunda mais antiga do mundo. As primeiras apresentações eram feitas nesta aeronave de origem norte-americana. Depois vieram as francesas. E a partir de 1982, a equipe passou a usar apenas aviões nacionais fabricados pela empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer. Hoje, a Esquadrilha tem 11 A-29, conhecidos como Super Tucanos. Eles chegaram há dois anos e trouxeram mais potência, capacidade e autonomia para os voos do grupo. É uma aeronave mais moderna. Por exemplo, ela tem a cabine pressurizada, trazendo ao piloto um conforto maior na hora de executar as acrobacias. Ela também possui maior potência no motor. Os Super Tucanos também são utilizados no monitoramento do espaço aéreo brasileiro. Ela é responsável pela defesa das nossas fronteiras e também a defesa da Amazônia, do pré-sal. Nós utilizamos essa aeronave para a interceptação de aeronaves que entram no espaço aéreo em clandestinidade. Atualmente, 13 pilotos fazem parte da Esquadrilha. As apresentações dos fumaceiros, como são conhecidos os pilotos do grupo, duram 35 minutos. No ar, eles são capazes de fazer até 50 manobras diferentes. E este ano, vai ter novidade para o 7 de setembro. Pela primeira vez na história do desfile, as acrobacias vão ser feitas com o Super Tucano. Ano passado, as aeronaves desfilaram pelo céu de Brasília, mas os pilotos não fizeram manobras porque ainda estavam testando os novos aviões. Acrobacias à parte, a Esquadrilha também é famosa pela fumaça que sai das aeronaves. No ar, elas formam corações e podem, inclusive, aparecer em formato de mensagens. O funcionamento é semelhante a uma impressora. As sete aeronaves, alinhadas e com velocidade constante, são programadas para jogar fumaça, respeitando alguns intervalos. A mensagem deixada no céu pode ser vista a 3 mil metros de distância, por milhares de pessoas em terra. Ah, e a fumaça é ecologicamente correta. Não polui o meio ambiente. Ele tem um reservatório de óleo, um óleo específico para fumaça, que fica nas asas. Quando o óleo se mistura com o ar quente, que sai pelo escapamento, é que ocorre a queima, aquela vaporização imediata com o calor e forma o traçado de fumaça. Para ser um fumaceiro, é preciso trabalhar na Força Aérea Brasileira, ser aprovado por um conselho e ter pelo menos 1.500 horas de voo, sendo 800 horas como instrutor. Os novos integrantes passam por um curso teórico e prático para aprender a manobrar os supertucanos. Cada piloto pode ficar no grupo por até 5 anos. O sentimento de fazer parte dessa equipe, eles mesmos descrevem. O sentimento é muita satisfação, é um orgulho realmente poder participar de uma equipe como essa, que é uma família que a gente chama, a família da fumaceira. É um trabalho de muita responsabilidade, mas também de muito orgulho, muita honra por poder representar a Força Aérea e o Brasil nesses eventos.